E o lançamento para a área, Alcindo de cabeça, gol, Alcindo, passe do Roger, assistência do Roger, mais uma vez aí por outro ângulo, mergulhou no contrapé do César, ele perdeu presta atenção na marcação, no impedimento, no momento do passe do Roger, do levantamento na área, posição era legal, e aí dá para dizer, não é Raul, que não está fazendo falta o cabelo para o Alcindo, né?